O Zap apagou a luz, o negócio pode ficar sério, viu? A gente vai ter que descer lá embaixo, todo mundo com cuidado. Breno, não some, não some, tá bom, Breno? O que? Olha, não faz isso. O que? O que? O que? Eu não vou descer. Meu Deus! Pessoal, a gente está aqui no quarto. Já fazem quanto tempo, Pedro? 21 horas. 21 horas. Mas, desde a hora que o Zap estava lá embaixo e a gente viu ele socorrendo. É verdade. E olha aqui, já está noite, pessoal. Está meio chuvoso. E eu estava olhando aqui para ver se eu via ele lá embaixo. Pelo menos a porta da sala está fechada. E eu estava pensando, cadê o Breno? Começou para a galera? Nossa, é verdade. Breno? Breno? Breno! Breno! Ah, Breno! Meu Deus, achei que era o babão azul de verdade. Ah-ah. Meu Deus. Eu estou aqui de roupa. É, tem que trocar, né? Porque molhou aquela hora que tomou água. Então, seguinte. Família. Ó, a gente não pode ficar mais aqui dentro do quarto. Já estamos aqui há 22 horas. Um pouco os vizinhos começam a dar falta da gente. Já aciona a polícia. Começa a procurar a gente por aí. Estamos desaparecidos. Pai, e se a gente vê nas câmeras? Verdade. Boa ideia. Porque o Zap está lá ainda. Mano, eu esqueci da câmera que tem lá. Então, é isso que eu falei. A gente comprou uma nova câmera, pessoal. E a câmera de segurança. E a gente pode colocar para um lado e para o outro. E ver tudo, né? Então, vamos dar uma olhada? Vamos. Breno? E outra coisa. Eu já estou com fome, gente. Eu também. Tudo que a gente tinha aqui no quarto. Bolacha, frutas que tinha, né? A gente já comeu tudo, gente. Sobrou uma só. Sobrou só uma. Será que os dois da pistola embaixo? Sobrou só essa, amor. Ali, ó. Só temos aquilo ali de comida, gente. Para nós passarmos. Só que a gente está com fome, né? Breno, você está com fome? Quero comer. O que você vai querer comer? Eu quero comer um mac. Mac? Eu acho que... Eu vou querer tomar uma água. Ah, na comida, eu acho. Eu acho que eu vou pedir aquela comida do que o restaurante aqui entrega. Mas como? Tá bom? Faz uma manteiga bem gostosa. Tá. Hã? Como? Chamar no telefone? Víde no WhatsApp? WhatsApp? Mas com o que foi pegada, amor? Ah, como é que a gente ia fazer? Pegar lá embaixo? Eu já sei. Eu vou procurar alguma coisa para a gente. Quando o entregador vir aqui, ó. O entregador vai vir daqui, ó. A gente estender alguma corda, alguma coisa. E ele colocar dentro e puxar de volta. Porque eu não vou descer lá embaixo. Ah, é verdade. E se o Zap pegar? O Zap pegar? É. Ah! Ele pegar o Zap, né? Verdade! Ou o Zap pode roubar a nossa comida. É. Ou... Ou o Zap pode pegar ele. O Zap pegar o entregador. Iiii. Mas assim é bom, porque daí o entregador pode ser a nossa... Como é que fala? Roubar ele? Testemunha. Ah. Testemunha para quando a gente for na polícia, a polícia não acredita na nossa história. que eles falam que o Zap não existe, que é a nossa cabeça que está inventando. É. Então... Mas será que o entregador não vai sair correndo? Será, amor? Iiii, vou lá. Amor, é a tua cirurgia? Está tudo bem? Está sentindo dor? Não, agora não mais. Mas a gente tem que sair daqui porque você tem que ir no médico amanhã? Sim. Oi, gente. E agora vamos? Vamos ver na câmera agora? Vamos. A Rosa está ali no aplicativo vendo se ela consegue ver na câmera se o Zap está lá ou não. Consegui. Conseguiu? Conseguiu. O quê? Mentira. Meu Deus, gente. Está ali ele. Uhum. Olha lá. Vou dar um zoom aqui para pegar bem. Ele está mexendo lá embaixo. Ele está mexendo alguma coisa, né? Ainda bem que ele não mexeu na geladeira. Tenta dar um zoom, amor. Não dá. Aí. Isso, isso, isso. Dá um zoom, dá um zoom para a gente ver. Não dá? Não dá. Olha lá ele. O que está na mão ali? Tem alguma coisa na mão dele. Uma água? É água? Olha. Será que ele voltou do nada? Meu Deus do céu. Será que ele vai comer as coisas na geladeira? Ele está mexendo na geladeira. Galera, então. Ó, eu vou tentar descer, tá? Fica aí. Fica aí. Não, eu vou tentar ver. Não, eu vou tentar ver. Vê se vocês veem eu na câmera aí. Posso ir contigo? Qualquer coisa, vocês fecham a porta. Tá. Galera, eu vou ali embaixo, dar uma espiada nele. Tomara que ele não me veja. Ai, meu Deus. Meu Deus, galera, eu estou com medo. Galera, a câmera que filma ele é aquela ali, ó. Aquela coisinha branca ali, ó. Tá vendo? A gente colocou e ele não sabe. Vou tentar ver se eu consigo espiar ele. Ai, descaí. Meu Deus, ele está ali, gente. Meu Deus. Eu vi ele. Eu filmei ele. Ele ficou me olhando. Sério? Aham. E agora? O que ele está fazendo? Eu não sei. Ele está aí, está fuçando na geladeira. Aham. Só que ele saiu. E agora o que a gente faz? Ele me viu. Nós vamos ter que... Comida? A gente vai ter que arriscar e pedir comida. Pessoal, a gente... É arriscar? A Rose está pedindo comida. Tá, ok. Obrigada. E agora... Ô, pai. Como é que a gente vai pegar a comida? Então, a gente vai ter que dar uma olhada se a gente consegue alguma coisa. Vem aqui, Piero. Uma corda? Uma corda, alguma coisa longa para a gente colocar lá embaixo. Vamos ver aqui no closet, no banheiro, se tem alguma coisa. E se cair a comida? Não, eu tenho que fazer um esquema. Vamos ver. Vamos ver, galera, se a gente acha um balde, alguma coisa. Ó, tem isso aqui, ó. Ó, isso é bom, hein. Mas aí, como é que a gente ia colocar do alto, assim? Já sei, mano. Ele ia tacar, assim, ou não fez? Não, eu já sei. Aqui, ó. Tem uma corda aqui, ó. Colocar um enderezão, alguma coisa? Aqui, ó. A gente tem essa extensão. Caramba, vai dar, vai dar legal. Olha aqui, ó. A gente achou extensão e achamos esse negócio aqui de colocar roupa. É, sério? Vai dar? Vai. Piero, segura aqui. Ó, Helena, Helena. Deixa eu ver a gente aqui, ó. Vamos fazer um esquema agora aqui. Pessoal, a gente vai conseguir pegar a nossa comida. Finalmente, né? A gente tá morrendo de forno. Ó, vou colocar aqui. Aí, vamos ver se dá, gente. Vamos ver. Vai, Helena. Mostra aqui pra galera. A gente vai fazer um nó aqui. Será que vai ir até aqui ali? Aqui deu um nó. E ele coloca a laminota de ladinho, assim, ó. Ó. Vamos ver se dá. Vou amarrar com força aqui, ó. Vamos fazer o teste, Piero. Vem aqui, ó. Vamos fazer um teste? Pra gente conseguir isso. Vai lá devagarinho. Filma ali, Helena. Eu quero ver. Espera pra cá, ó. Ó. Olha lá, galera. A gente vai largando devagarinho. Vamos ver se vai chegar até o chão. Ó, vai dar, ó. Chegou? Aí ele coloca ali e a gente puxa de volta. Então vai dar. Conseguimos. Boa. Piero, não deixa cair, Piero. Foi. Boa. Perfeito. Agora, agora vamos ficar esperando o entregador. É. Será que vai dar certo? Vai, vai dar certo. O entregador vai estar... Breno, o que tu falou? Agora eu vou ficar com a lana. Tá. Se eu escutar o bão, eu vou... Mas será que quando o entregador ver você de azul babão, vai ficar com medo? Não, eu fico... Ai, eu fico sozinha. Eu fico sozinha. Tá. Agora, galera... Ele vai achar que é uma luz. O meu... Está dor lá fora, né, gente? Tá. Ai, também está chovendo, né? Chovendo. Tudo molhado. Olha, e as casas não tem nenhuma luz ali, ó. O meu medo é que o Zap pegue o entregador. Eu já vi um filme quando vem um policial, vem alguém para ajudar. Acaba sempre se dando mal. É. Morrendo também. É. Mas tomara que não. É. Mas acho que não vai acontecer nada. É só fio. Então eu vou pegar comida com isso. Tu? É. Ai, você é muito fraquinho. Eu sei. Tu sabe? Tá escorrendo a baba aqui? Oi, meu Deus. Vamos ficar esperando. É da babinha. Meu Deus. Tomara que ele chegue logo. Pessoal, a galera está esperando o jantar chegar aqui, ó. Todo mundo aí. Estou na mão aqui com o negócio, esperando o entregador. É. Olha, minha mãe aqui também. Tomara que dê tudo certo, hein? Olha. É, e galera, não está fácil, hein? Estamos esperando a comida chegar. Todo mundo morrendo de fome. E o Zap não sai lá de baixo. Verdade. Já faz vinte e três horas, mano. Galera, vou mostrar para vocês ali, ó. Porque agora não tem nada. E até com o canhão. Pode tirar. Galera, chegou. Chegou. Pierro, chegou a comida. Vamos ficar esperando. Não, não, não. Eu quero botar. Ô, Alemão, tudo bem? Tudo certo. Tu consegue entregar para mim aqui? Claro. Tá. Outro dia eu te explico o que é. Aí. Valeu. Valeu. Morre. Morre. Que coisa de louco. Eu queria pegar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ainda bem que a gente conseguiu a comida. Ai, chegou a comida. Ai, chegou. Segura aqui, Pedro. Deixa eu ver ali, amor. Onde é que foi o Zap? Tá aqui, Pedro. Meu Deus, galera. Ele saiu pela porta. Onde é que será que ele tá agora? Meu Deus. O cara, ele tá saindo com muito medo. Caramba. O cara nunca mais vai entregar comida pra gente. Ele vai tá com muito medo. Tu viu, Breno? Meu Deus, e agora? Mas você não vai precisar de uma comida, né? Tomara que ele faça uma coisa. Ele pegue e chame a polícia, de repente. É verdade? É difícil, né? Ai, vamos comer. Vamos ver o que que ele trouxe. Ai, que delícia. Que delícia. Isso tá super quente. Olha o feijãozinho. Feijãozinho. Ó, tá saindo a fumaça. Ô, pai, mas cadê os talheres? Meu Deus, e agora? Talher. Eu tinha visto uma coisa. Vocês viram que quando ele tava ainda atrás do motoqueiro, ele passou e foi lá na rua? Ele foi pra lá. Então quer dizer que tá liberado a casa. Vamos. O que que vocês acham? Então, a gente vai ter que descer e pegar. Posso ir? Talher. Eu também. Vamos lá buscar um talher. Vamos todo mundo? Tá, vamos todo mundo, então. Peraí. Meu Deus. O que é isso? Quem apagou a luz? Quem apagou a luz? Pera, 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 pera. Apagou a luz? Viu? A gente precisa... Lanterna. Olha aqui, vem. Espera, 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 espera. Ai. Meu Deus, gente. Apagaram a luz. O Zap tá demais, mano. Vem, vem, vem. Vamos, vamos devagar. Vai devagar. Helena, espera um pouquinho, Helena. Peça pra mim a lanterna, por favor. Gente. Piro, olha aqui. Ó. Vamos ver aqui. Vem todo mundo aqui, ó. Vem, vem, junta aqui na frente. Breno, vem cá. Ó. O Zap apagou a luz. O negócio pode ficar sério, viu? A gente vai ter que descer lá embaixo. Todo mundo com cuidado. Breno, não some. Não some, tá bom, Breno? Se não, o Zap te pega no escuro e a gente não acha ele. Não solta nada, mãe. Não solta. Oi. Eu posso ir gravando? Não, deixa que eu gravo. Posso ficar? Quer ficar? Tá, filha. Fica, então. Lena. Helena. Hã? Helena e o Breno no quarto. Breno. Fica também, Breno. Eu não. Tô com medo. Ai, vamos todo mundo junto, vamos. Tá, vamos. Vamos todo mundo junto. Vem, filha. Vem, coragem. Vem, filha. Nós somos uma família unguida, tá? Vem. Quem que vai levar a lanterna? Eu. Eu. Piero. Vamos com cuidado. Ai, gente, eu tô com medo agora, no escuro. Olha lá o Breno. O Breno jogou o babão lá embaixo. Ai. Gente, vai com cuidado. Cuidado da escada pra não cair. Tá. Vamos com cuidado que ele desligou a luz. Foi ele. Não foi o temporal que desligou. Nem tá chovendo mais. Deixa que eu vou na frente. Pera. Cuidado. Vampira, Lena. Vai devagar, vamos devagar. A gente precisa pegar o talher, tá? O quê? Olha, gente. Ai, não, não faz isso. O quê? O quê? O quê? Eu não vou descer. Meu Deus. O quê? O que você quer, Zap? O que você quer aqui em casa, Zap? E agora? Vamos subir. Vai. Meu Deus. Vai, Zap. Vamos subir. Vai, vai. Sobe aqui, todo mundo. Meu Deus. Cuidado, amor. Vamos, vamos. Meu Deus. Você já tentou pegar essa comida. Ele tá aqui, ó. Seu feroso. Vai embora, feroso. Ai, meu Deus. Ele tá subindo, gente. Meu Deus. Corre, corre, todo mundo. Corre. Meu Deus, ele tá subindo. Meu Deus. Corre, Zap. Onde é que ele vai? Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Meu Deus. Ele tá subindo aqui, ó. Ó, a gente sabe uma coisa. Ele não tem medo de luz. Meu Deus. E agora? O que ele vai fazer? Eu não sei se eu fico aqui pra falar com ele. O que agora? O que ele vai fazer, será? Vou ficar esperando ele aqui. Vem aqui, Pedro. Vou ficar esperando. Esperando. Ué, ué. Ó. Ele tá descendo? O que aconteceu? O que houve? Ele perdeu alguma coisa, parece? Parece que ele tá com dor. Não sei. Ai, vamos pro quarto. Vamos. Ai. Ai, Brené, cuidado, Brené. Vem, 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 Pedro. Parece que ele vazou. Eu não sei porque que ele veio. Ai, meu olho. Ele veio até um pedaço. Tranca, tranca, tranca. Boa, Helena. Boa, Helena. É meu olho. Ó. Ele veio até um pedaço da escada. E parece que sentiu alguma dor, perdeu alguma coisa. Não sei se ele fez assim a mão, olha. Colocou assim, defendeu. E desceu de volta. Eu quero ir. E agora temos comida e não temos como comer. É. Pai, deixa que eu vou lá, então. Eu consigo escondido. Deixa que eu gravo e vou lá. Eu fico com essa lanterna, mas aqui, ó. Será, Pedro? Eu juro, pai. Eu consigo pegar. Boa sorte, então, Pedro. Quatro, seis, oito, dez. Eu tenho que pegar dez talheres. Tu vai filmar como? De frente ou do rosto? Assim, filmando assim. Assim? É. Tá. Vai lá, Pedro. Ai, eu ia ir junto. Pedro, boa sorte, tá, Pedro? Tá bom. É quantos talheres que eu pego? Pega três, quatro, cinco. Somos cinco. Pega cinco. Primeiro, vai com cuidado, tá bom, Pedro? Tá. Vou pegar o meu do papão. Tá. Vou ficar esperando aqui, né? Tchau. Gente, agora é só eu. Oh, meu Deus. Vai! O Zarp tá me olhando! Olha lá, gente. Cuidado, não puxa, pega o seu guarda, Pedro. Vem, Pedro, vai, Pedro. Vem, Pedro. Vai, vai, vai. Eu quero ver se ele vai voltar pra trás de novo. Não, eu pego. Ele falou que ia pegar a gente. Pera. Meu Deus. A gente não vai precisar com a comida. Segura a porta. Para, Zarp. Sai daqui, Zarp. Sai daqui, Zarp. Vai ver o entregador e vai chamar a polícia. Você vai ter que ir embora. É. Sai daqui. É. Meu Deus. Ainda que amanhã... A mãe vai ter que ir amanhã pro médico. A gente tá mexendo aqui no trinco. Vai, me desce agora. Vem, vem na porta. Para, Zarp. Meu Deus. Chama a polícia, gente. Vamos ficar... Vamos ficar quietos que ele para. Para de rir, Pedro. Vamos ficar quietos que ele para, eu acho. A gente não vai abrir. A gente não vai abrir. Nunca. Nunca a gente vai abrir, Zarp. A gente vai pegar e bater nele assim muito. E agora a gente não pode comer. A comida vai esfriar. E agora? Pode refrigerar. Pega com a panela geladeira, então. Eles estão com fome. Pega com a panela geladeira. E some daqui. A nossa comida, tu não vai pegar. É. Não mesmo. Sobe da nossa casa. É. Ó, parou. E agora, Zarp? Não vai poder comer comida. Ai, gente. Uma hora ele vai embora. Não é o que ele vai ficar. Os dois estão escondidos. Eu tô sentada, porque eu não aguento mais dor na esquerda, gente. Meu Deus. E agora, gente? Não tem nada pra fazer. Eu tô com fome ainda, porque eu tava fazendo escorreria toda. É, meu Deus. Eu tenho mês de manhã, às 10 da manhã. 10 da manhã, né? 10 da manhã? Meu Deus. Que hora que já são, já? Não, é que é 10. São 22 e 15, galera. 10 da noite. E agora? Vamos tentar. Daqui 45 minutos já é 11. Precisa ligar pra alguém. Eu acho. Deixar uma agente, fazer alguma coisa. Eles não acreditam em nós. E a bateria, como é que tá? Eu vi que a hora que a bateria tava acabando. O quê? Eu não ainda acredito. A bateria tá acabando. E agora, o que vai fazer? Não pode comer comida. A mãe vai ter que ir pro médico. E o senhor tá acabando. E vamos aqui? Eu não sei o que vai acontecer. Amor, fica boa, amor. Tá com fome? Viu? Gente, deixa eu... A única coisa boa que tem nessa história. Gente, deixa um like aí pro próximo vídeo. Sabe o que é que tem da coisa boa que aconteceu? Ele não pegou ninguém. Estamos todos juntos e unidos. E temos comida. Vamos ter que comer mesmo. Gente, a gente vai comer aqui. Vamos comer com a mão. E qualquer coisa a gente volta. A gente vai comer pra dar pra cá. Tá? Remédio dela, remédio. Isso aqui? Isso. Ô pai, depois você vai ficar com sono. Acho que eu já vou dormir. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL